O tapete vermelho em Cannes segue movimentado com o glamour das estrelas e os flashes dos fotógrafos. Nesta segunda-feira, foi a vez do cinema autoral americano invadir a disputa pela palma de ouro com a exibição dos filmes Loving, do diretor Jeff Nichols, e Patterson, de Jim Jarmusch. Loving é um drama inspirado em uma história real e descreve a luta de Richard e Mildred Loving, um casal interracial que foi preso na Virgínia em 1958 por seu matrimônio, que era proibido na época. O filme de Nichols, um dos mais aguardados de Cannes, provocou entusiasmo e já é considerado um candidato ao Oscar do próximo ano, segundo a imprensa especializada. No total, três filmes americanos disputam a palma de ouro. O terceiro da lista é The Last Face, dirigido por Sean Penn.